Oi gente, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Indústria da Saúde Brasil e hoje eu estou aqui para dizer para você como você vai fazer para não ficar doente. É isso mesmo, algumas técnicas que você vai usar para você não ficar doente, ou seja, para você evitar ao máximo que a doença pegue você, principalmente doenças crônicas, que é o mal da sociedade moderna. Então vamos lá, o que é que você precisa para você evitar ao máximo de ficar doente? Primeiro de tudo, você precisa de uma boa alimentação, depois eu vou falar um pouco sobre cada um. Segundo, você precisa dormir. Quem não dorme está muito mais suscetível a ter doenças. Terceiro, você precisa aprender a controlar o seu estresse, gerenciar o seu estresse. Aí você fala para mim, não, mas eu não tenho estresse. É claro que você tem estresse, todo mundo tem estresse, porque o estresse é uma epidemia nos dias atuais. Então vamos lá, primeiramente, o que você tem ingerido? Quais os alimentos que você tem comido? Você tem comido bem ou você tem comido mal? Na verdade, talvez você ache que está comendo bem, mas na verdade você não está comendo bem, porque você não foi educado a ingerir os alimentos certos. E isso é um grande problema. As pessoas acham que estão comendo bem, estão comendo certo, porque elas não foram educadas. Todos nós não fomos educados, tá? Principalmente agora com essas comidas lixo que nós temos ao nosso redor, né? Antigamente era mais difícil a gente comer e tal, a gente tinha que produzir, tinha que plantar, tinha que colher, criar lá os animais e essa coisa toda. Mas hoje não, hoje você vai ali com o seu dinheiro, enche um carrinho do mercado, chega aqui na sua casa e faz a festa. Come, come, come. E o problema é que a maioria desses alimentos estão sem nutrientes. Ou seja, os nutrientes que estão lá não prestam ou às vezes nem tem nutriente. Que é o caso, por exemplo, de todos aqueles alimentos feitos a partir de farinhas, tá? Farinhas, açúcares refinados, farinhas refinadas. Para a indústria, ela produzir esse tipo de farinha, é tirado quase que totalmente os nutrientes, tá ok? Desses alimentos. E isso é um grande problema. Então, qual é o tipo de alimentação saudável? O mais natural possível. E dormir? Você deve dormir pelo menos 8 horas por dia. Isso é o necessário. Por que você precisa dormir? Porque quando você dorme, o seu corpo, ele está trabalhando, ele está regenerando, ele está trocando as células, tá? Ele está produzindo hormônios que você precisa. E muitos desses hormônios e neurotransmissores são produzidos durante o sono. E se você não dorme, meu amigo, aí você está com sérios problemas. As células do nosso corpo são trocadas periodicamente, tá? Células morrem e células nascem no lugar. Você, quando tem uma idade aí de 35, 40, 50 anos, provavelmente todas as células do seu corpo já morreram e foram substituídas pelo menos umas 3 vezes, tá? Os únicos que permanecem geralmente intactos até o final da vida são os neurônios, onde estão as nossas memórias. É isso daí. Então, para você ter uma noção, o seu intestino, o seu estômago, as células do intestino, do estômago, elas são praticamente trocadas, né? Cerca de 3 a 4 dias. A cada 3, 4 dias você tem novas células e outras células já foram embora. É isso daí. Eu falei também do estresse. O estresse é complicado, mas uma das coisas interessantes para você minimizar essa questão do estresse é você fazer exercícios físicos, não exageradamente, duas horas de prazo fazendo exercícios, tá? Você pode usar também a meditação, ou se você preferir, a oração, tanto faz. Tudo isso é muito interessante para você se livrar do estresse. Passear no bosque, lá no meio da mata, onde tem uma lagoa, onde tem uma cachoeira, isso também é muito bom para você manejar o estresse, para você controlar o estresse, na verdade. E você pode usar algumas vitaminas e alguns minerais também que ajudam e eu vou falar disso depois, tá? Então eu falei desses 3 requisitos, eu vou falar para você sobre vitaminas e minerais que você pode usar, tá? Para você aumentar o poder de defesa do seu organismo, o chamado sistema imunológico, que são os soldados que defendem o nosso corpo contra as agressões, tá ok? Primeira vitamina vitamina A, vitamina A é importantíssima para você dar um boost, para você elevar aí o poder do seu sistema imunológico. Onde é que você vai adquirir vitamina A? As plantas, os vegetais verde, escuro, vermelhos e até mesmo os amarelos, tá? Eles são muito bons da vitamina A, dos precursores da vitamina A, mas são interessantes, tá? Por exemplo, você tem cenoura, você tem a couve, você tem brócolis, tudo isso é muito interessante para você estar usando. Agora, uma fonte de vitamina A, já do modo que está no seu corpo, é o fígado bovino. O fígado bovino é um dos alimentos mais ricos em vitamina A, que é o retinol. Em 100 gramas de fígado, você tem cerca de 14 mil unidades de vitamina A. Então, é interessante para você que gosta de um fígado aí, acebolado, você está usando o fígado. Além da vitamina A, o fígado também tem outras vitaminas que também são muito importantes para dar um boost aí no sistema imunológico. O complexo de vitamina B também é importantíssimo, tá? Principalmente aí, digamos que a B12, o B9, que são importantes nessa questão também, tá? Mas a B2, a B3 são importantes geradores de energia para o nosso corpo e isso vai facilitar o trabalho das células de defesa, quando você dá energia para essas células, tá? Então, todo o complexo B é muito interessante. Agora, você sabe que a vitamina C, ela sempre foi utilizada para resolver vários problemas de baixa de imunidade, ok? A vitamina C é importantíssima. E nos dias atuais, a gente tem uma demanda muito maior por vitamina C do que nos dias anteriores, do que nas décadas passadas. Então, é muito interessante você estar ingerindo vitamina C. Você pode usar, por exemplo, o ascorbato de sódio, que é melhor absorvido, ou você pode usar as frutas, né? Como, por exemplo, o camu-camu e a acerola, que são os mais ricos em vitamina C. Se você for usar aí o ascorbato de sódio, é interessante você usar junto os flavonoides, que também vão compensar essa coisa aí da vitamina C. A vitamina E. A vitamina E, na verdade, ela é um vitâmero. Ela tem cerca de oito vitaminas já estudadas no complexo E, que são os tocoferóides e os tocotrienóides. E uma fonte interessante de vitamina E é o óleo de palma, tá? E o urucum. O urucum é aquela frutinha espinhenta que tem uma sementinha vermelha dentro. Muita gente conhece o daí, aquilo lá, e você encontra isso no mercado com o nome de colorau. Só que o colorau do mercado, ele é batizado com outros produtos, até mesmo com fubá e outras coisas. O mineral selênio é um mineral que é usado em baixas quantidades. E o selênio é conhecido por ser um modulador do sistema imunológico. A gente usa aí cerca de 100 microgramas, 200 microgramas de selênio. E o selênio, ele está presente nos ovos, na castanha do Brasil, na castanha do Pará, por exemplo. A vitamina D, que é proveniente do sol sobre a nossa pele, que ninguém toma sol mais, ela também é importantíssima para elevar o sistema imunológico, tá? Então, se você não toma sol, porque disser para você que sol vai fazer você ter câncer, é bom você suplementar com vitamina D3. A vitamina D3 é importantíssima, até mesmo para os nossos cromossomos, para os nossos genes, tá? Que necessitam dessa vitamina. Os hormônios também necessitam dessa vitamina. E o sistema imunológico, por exemplo, vai precisar muito dessa vitamina. Os alimentos que contêm enxofre também são muito bacana para o caso de elevar o sistema imunológico, tá? Quais os alimentos que contêm enxofre? A cebola, o alho, existem muitos alimentos que contêm enxofre. Por exemplo, o repolho, você pode estar usando esses alimentos. Agora, um outro mineral importantíssimo para o sistema imunológico é o zinco, tá? O zinco é um dos principais minerais, aí junto com o selênio. Quando você usa o zinco, você vai estar aí dando um up, dando um bust aí no seu sistema imunológico. O sistema de vida que a gente está levando tem sido a pior causa de doenças nos nossos dias. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida totalmente estressante, corrida, né? A gente não para para nada e essa pressão do dia a dia tem causado muitos problemas. Mas se você observar o que eu acabei de dizer para você e seguir essas orientações, tá? Você recebeu o conhecimento. Agora você tem que colocar esse conhecimento em prática, senão não vai resolver, não vai adiantar nada. E esse conhecimento aí sobre métodos naturais, você pode adquiri-lo com mais profundidade. Como? Fazendo um curso de naturopatia, onde você vai aprender técnicas que vão te ajudar no seu dia a dia a não ficar doente e a reverter problemas de saúde. E esse curso, o curso de naturopatia, se você fizer, você pode também trabalhar na área da saúde natural, sendo um terapeuta naturopata. O curso é apenas dois anos, as aulas são ao vivo aí pela internet, você vai fazer aí do conforto do seu lar, você vai interagir com o seu professor na sala de aula virtual. E no final de dois anos você vai ter aí o seu certificado. E se você quiser atuar na área da saúde natural, você pode abrir aí até a sua própria clínica e ter os seus clientes pacientes, tá? Então se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o doutor João Dapper, da indústria da saúde Brasil. E ele vai falar pra você o que você deve fazer pra começar o seu curso de naturopatia e se tornar um profissional da área da saúde natural. E usar esses conhecimentos que eu acabei de passar pra vocês e muitos outros. São muitas, são muitas terapias que você vai aprender nesse curso e você vai poder trabalhar com uma gama maior de oportunidades pra resolver o problema dos seus clientes pacientes.